E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Rei Monster Pokémon. E hoje eu quero evoluir um dos pokémons, deixa eu entrar aqui, dos nossos pokémons, que eu tenho bastante, tem alguns pokémons pra mostrar pra vocês. Deixa eu só pegar aqui esses itens diários. Deixa eu ver aqui. O que tem aqui? Ah, eu pensei que hoje já era esse 28 aqui. Vai ser aí, porque o horário da China é diferente, né? Aqui, cápsulas. Vamos lá, essa cápsula master aqui. Realmente vem pokémon bom, cara. Não, foi o pacotinho do monstros. E aqui, é uma coisa boa. Mas, cara, é difícil fazer isso aqui, viu? Esse... Esse LP aqui, esse TM. Demora, vem? É, vamos dar uma olhadinha no Safari, que eu não olhei o Safari hoje. Ah, e tem isso aqui, ó. Um maskreen. Esse aqui eu quero explicar mais bonitinho. Tem também um airados. E aqui tem... Ah, não tem. Só tem esse lá, mas também não tem. Eu tenho 10 desse. E aqui eu tenho 16 do verdinho aqui. Ok. Esse maskreen aqui que é legal. Talvez seria isso, não sei. Bom, de qualquer forma, deixa eu mostrar pra vocês os pokémons que eu tenho. A grande novidade é esse garoto aqui, ó. Um Anon... Olha que bonitão. Olha o zoião dele, ó. Cara, e ele é fortinho até. Tem uns movimentos ok, ó. Não, não tem não. Mas ele também tá pra ser evoluído. Ele vai virar um armálido, ó. Que bonitão. É um pokémon fóssil, ó, né? Bem antigão. Certo? E hoje eu vou evoluir o nosso Growvile. Olha que bonitão. Já tá no level 52. Eu dei uma roupadinha nele. Deixa eu ver aqui o training. Vamos ver. Vamos ver pra 53, pelo menos. 53 e ganhou um falso wipe. E esse golpe é muito bom pra você capturar pokémon. Que ele deixou um de level. Kick attack. Acho que eu vou colocar aqui no caso o kick attack, né? O que ele tem mais é o mesmo, mesma cidade. Absorver ponte. É. Aqui mesmo. O falso wipe é bom. Nice. 53. Nossa Lakazan vai pra 45. Reflexo. Desarma. Psíquico. Confusão. Sai bem, não. Deixa o reflexo. O nosso Snorlax. 55. Não, não foi. Nosso Whirlpool. 58. Nice. Olha o Lapras. Olha que lindão o nosso Lapras. Lapo 42. Olha aqui. E o Blastorz. Blastorz. 52. Nosso Gardos. 50. Ok. E level 50 pro nosso Scizor. Boa, 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 boa. Ah, o que mais tem aqui? Não, nosso. Eu tô rodando com o nosso time de lendário, tá? Ventei. Soikune. Ah, esse carinha aqui. Dirac... Eu não tô andando muito. Ah, eu coloquei no roxinho, tá? Todos eles. Até o nosso Scizor tá no roxinho. E falta um pra colocar no roxinho, que é o nosso Celebi. Ah, que Celebi? Tá aqui, ó. Eu não coloquei no roxinho ainda, porque tá faltando alguns ainda. E aí a energia é pouca. Eu pego energia pra poder fazer outras coisas mais. Que é, é, basicamente é isso aqui, né? Bom, de qualquer maneira, cadê o nosso Crowvaio? Vamos evoluir o nosso Crowvaio hoje. Olha que bonitão. Tô querendo fazer a evolução. Vai virar esse cara aqui, que eu não lembro o nome dele agora. Certo? Então vamos lá. Confirma a evolução. Olha que bonitinho. Crowvalve as evolva. Olha que bonitão. Muito da hora a musiquinha, cara. E... Cadê? Govias a evolva para Septile. Olha que bonitão. É verdade, é o Septile. Olha que da hora. Cara, que bonito ele ficou, hein? É uma lagartixa com um rabão maluco. Bom, deixa eu colocar o Septile então aqui. Só pra gente dar uma voltinha, né? Pra ver como é que tamanho que ele é, né? Pra gente se gabar um pouquinho. Put your bag. Nice. Aqui o Septile. Depois coloca aí no roxinho também. Ih, tá aí. Ah, cara. Olha, do meu tamanho. Mas aqui é um pouquinho, ó. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Fazer inveja pra todo mundo. Tem um Septile. Bom, aí deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse cara. É um Tiranitar, é... Super Shine, alguma coisa assim, ó. Que era de um evento. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não, cadê? Aqui. Não. Peraí. Challenge. Ok, league. Não. Não é aqui, não. Tinha um... Cadê? 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 Pra gente que eu conseguia ver dos Top Trainer. Aqui o Tiran. Não. Também. Ah, tipo... Aqui. Existência. Evento. Rank. Aqui, ó. Nos Rankings, ó. Aqui são os melhores em poder, né? É 67, 77, 81. Aqui você consegue ver os Pokémons dele, ó. Tem um... Um Snorkex branco, cara. Kyogre. Ai, tem uns Pokémons... Pesado aqui. Olha que difícil. Laranja, cara. Caraca. Olha que louco. Aí tem os dedos da Pokémon League. Esse cara tem um Ganger branco, cara. Moltres negro e um Ciso. Caraca. Que louco. Olha os Pokémons. Olha um Groundon Zap. Cara, olha. Seis estrelas, mano. De limitar negro. Cara, vamos chegar nessa, pessoal. Eu espero um dia chegar no nível desse... É, aqui, ó. O time é bem parecido com o meu. Mas ia ter um Gare dos Vermelho. Olha isso. Caraca. Que apelão, mano. Nossa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Esse é o cara, mano. Esse é o cara. O Ciso também. Aí o World League. Que são os, né? Das ligas mundiais. Não dá pra ver. E aqui também... Esse aqui é da Setau de Batalha. É. Basicamente, isso aí. Eu tenho uns levels, né? Os caras que tem mais levels. E os colecionadores. Aqui tem... Olha um Vinosauri. Que tem mais... Colecionou 342 Pokémons. Que ele conseguiu na Pokédex. Eu tenho... Olha aqui que eu vejo. Pokédex. 210. Estou longe pra cá, não. Deixa eu abrir já umas bolsinhas aqui. Vamos ver o que vem aqui. Nice. Open. É. São mais peças de pedrinhas, né? E aqui, por último. É. Basicamente, isso daí. Certo. Bom, eu acho que daqui tá tudo certo. Não tem como evoluir mais nada. Por hora. Mas nós temos aqui um Sceptile. Muito da hora. Muito da hora. Me digam nos comentários se eu evoluo o nosso Amorite. Amorite. Pode colocar um Armaldo. Acho que vai ficar legal. Esse cara também. Eu já tenho o Lili pra evoluir também. Só que não sei se vale a pena gastar com esse cara pra evoluir. Tá aqui o nosso Flygon bonitão. Não. O nosso Ergon também, ó. E tem o Onix pra evoluir. Mas eu não tenho ainda a evolução dele. Eu preciso mais desse Cascutinho aqui pra fazer um Stilex. Que ia ficar super da hora também. Daqui... Ah, o Whirlpool. O Whirlpool eu vou fazer depois o episódio evoluindo ele. Eu quero deixar ele no Beautyfly de cara já. É um Pokémon que eu quero ter na Pokédex. É bonitinho, né? Ele é do desenho também. E tá aqui o nosso lindo Lapras. Olha que bonito. E o Lapras, cara, tá com uns movimentos, ó. Oregon, Confuso, Bom Slamp e aí Sebin. Tá... Bom roteiro o nosso Lapras. Tá pra dar um upgrade aqui de docinho também, né? Pra dar uma acelerada. Mas por enquanto eu vou deixar só no treino. E eu vou... Ó, já tô com 1.000 de cristais. Vou juntar mais uma grana pra poder... Aqui, ó. Com 2.800 eu consigo pegar mais um Pokémon OP. Também eu quero um Ganger. Aí eu vou estar feliz. Aí o Ganger vai ficar... Ou um Haunter. Cara, um Haunter ia ser... Muito, muito daora. Olha o meio que daora. Bom, então é isso aí. Temos agora o nosso Septar. É o jeito que ele anda, ó. É bonitinho. Que da hora. Deixa o teu gostei aí se você gosta desse Pokémon. Me diga nos comentários qual que eu posso já evoluir. E eu vou ver se eu consigo depois pegar... Esse... Máscara aí. Tudo bom. Não tinha o pessoal mesmo, que louco. Também. Certo? Bom, então é isso. Deixa o teu gostei e comenta. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau.